O meu nome é... Chega um momento em que um homem tem que ficar de pé e lutar. Esse momento é quando rindo os sonhos dos seus amigos. Em um mundo onde tanto a justiça quanto o seu lado oposto ostentam suas bandeiras acima das suas próprias cabeças. Marcas importantes para afastar os inimigos ou atrair aliados. Uma coisa é certa. Não importa se ela representa a união de nações do mundo ou mesmo o símbolo de um imperador. Ela não será poupada. O Soap, Deus, Soge King, irá fazer sua bandeira arder em chamas. A única pergunta é, quando o rei dos snipers vai fazer seu retorno direto da ilha dos atiradores? Ainda mais pelo prenúncio da morte de alguém próximo a esse rei. O Soap uma vez disse que morreria para virar um bravo guerreiro. Como isso vai impactar na sua história e mais ainda na história do rei dos atiradores? A sua ilha já pode ter sido mostrada e talvez você não notou. O Soap vai morrer? Soge King vai voltar? O Deus vai prevalecer? Quer saber esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou difusar aqui mais um vídeo para vocês como vocês. Então eu espero que todos estejam muito bem. Hoje com um vídeo talvez um tanto quanto triste dependendo do seu ponto de vista. A morte prenunciada de O Soap. Provavelmente um dos únicos ou o único chapéu de palha que vai passar dessa para melhor. Já foi mostrado no mangá que seu fim se aproxima. E isto deve acontecer basicamente na ilha de Obaf. Na ilha dos gigantes guerreiros. Mas antes de eu seguir com essa análise e descobrir quem vai prevalecer. O Soap, o Soge King, Deus ou a morte? Eu espero que você se inscreva no canal se você for novo. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Se divirta ou chore com o adeus, Deus Soap. Nossa história começa com uma mentira. No capítulo 114, os chapéu de palha arrumavam para a ilha de Little Garden junto com o Devive. O Soap segurava então cartaz de seu capitão nas mãos e dizia para todos não se preocuparem com os eventos. A respeito de Vivi ou Arabasta, o mundo inteiro naquele momento estava discutindo sobre se aquela recompensa de 30 milhões não seria realmente por sua cabeça ao invés da de Luffy. Não havia nada a temer. Sua mentira para o bem ou para o mal tentava acalmar os ânimos no navio. Não foi sua primeira mentira e muito menos seria sua última. Mas um pouco mais a frente, no capítulo 119, o Soap falou sério. E uma das poucas vezes em que vemos o brilho nos seus olhos da real verdade, o brilho de um sonho, da vontade herdada, um objetivo se refletiu naquele olhar. O Soap reconheceu que seu caminho pela ilha seria difícil naquele ponto. E Nami contesta ele sobre toda aquela história que ele vivia dizendo sobre se tornar um bravo guerreiro. A palavra-chave segundo o Soap é esta mesmo, se tornando. Ele ainda estava em sua jornada, não importa o que aconteça, mesmo que ele esteja morrendo em uma ilha deserta, ele ainda vai se orgulhar da sua vida e a sua aventura. E nos momentos finais ele irá gritar, eu sou o Soap, o bravo guerreiro do mar. Um bom paralelo que temos em relação aos sonhos da tripulação é que eles vêm carregados de uma condição. Luffy seria o rei dos piratas e para isso teria que superar seu ídolo Shanks. Zoro gritou que nunca mais perderia até se tornar o melhor espadachim do mundo. Quanto ao Soap, ele morreria bravamente para se tornar um herói. A condição do seu sonho parece diretamente envolver sua morte. Talvez já estamos mais perto disso do que a gente pensa. O Soap entra para o bando do Luffy como a bandeira negra sobre a sua cabeça. Ele é a quarta pessoa a fazer parte da equipe, incluindo o próprio Luffy. E no Japão, o número 4 está diretamente associado à morte, pois a palavra japonesa para 4 soa como a palavra morte. Para os sonhos de todos os chapéus de palha, é certo que eles precisam viver para atingir seus objetivos. O Soap é o único chapéu de palha que pode morrer e ainda assim realizar o seu sonho. A sua admiração pelos gigantes que são de Obaf nos diz que será nesse lugar que o Soap encontrará o seu fim. Bom, a concepção original de o Soap é baseada no escritor grego chamado Aissope ou Exopo. Seu Magno Opus é a grande obra chamada de Aissope Fables ou As Fábulas de Aissope. Esse homem é considerado o pai das fábulas, um grande contador de histórias. E a grande sacada de a morte de o Soap estar diretamente ligada a Elbaf é justamente isso. Elbaf, ao contrário, é Fable ou melhor traduzido, Fábulas. Para o Soap se tornar um bravo guerreiro do mar, não necessariamente precisa que ele esteja vivo para desfrutar da sua nova reputação. Apenas que as pessoas se lembrem dele como tal. Estas histórias podem ser contadas por séculos e estas serão as Fábulas de O Soap. O Soap passa por diversas variações de alter-egos no decorrer da trama. Ele é o mais próximo de um humano comum tentando realizar os seus sonhos em um mundo onde homens e mulheres podem destruir ilhas com um simples passatempo. E esses alter-egos se tornam parte importante da sua jornada, sendo os dois mais importantes, God, o Soap e mesmo Sogeking. Durante a missão de resgatar Robin e em meio aos acontecimentos de Water, Seven e Eneslobe, o Soap deixa a tripulação depois de não concordar com o destino do Go e Mary, presente da sua amiga Kaia. Entre as emoções de sua dissertação e o medo crescente acumulado entre tantas aventuras, o Soap colapsou em Eneslobe. Ele não conseguiu se juntar aos chapéus de palha no ataque de resgate, mas ele também não podia abandonar seus amigos. E curiosamente, essa fusão de sentimentos não jorrou para fora. Ela implodiu em algo totalmente novo. Surge o Rei dos Atiradores, Sogeking. Como uma máscara de coragem e bravura. A bandeira do governo mundial veio arder por conta de seus tiros e seus feitos vivem até hoje na mente dos fãs. Esse personagem gerou e gera dúvida em vários fãs até os dias atuais. Alguns acreditam que por trás desta máscara talvez estivesse o próprio Goldie Roger. Por conta de sua força, alguns arriscavam as fichas como sendo o próprio Barba Branca. Mas uma coisa é fato. Não poderia ser nenhum desses personagens. Sogeking é a personificação de força pura. Roger ou Barba Branca não chegam nem perto da sua imponência. Se lembram do início da nossa jornada nesse vídeo? Quando começamos com uma mentira? Sogeking conseguiu a quantia de 30 milhões em um cartaz de procurado pelos seus feitos em Eneslobe. Equivalente a primeira recompensa de Luffy. A mesma que ele ostentou e disse que seria a sua. Uma mentira que se torna realidade. Assim que Robin é resgatado, Sogeking diz que não pode mais acompanhar a tripulação e volta para Water 7. Quando eles estão partindo, Usopp deixa mão de seu orgulho e reaparece pedindo perdão. Se reconciliando com seus companheiros, fechando a saga e dando adeus ao rei dos atiradores. Mais à frente em sua jornada surge então Deus Usopp. Um título dado depois que ele nocauteou Sugar fazendo com que todos os brinquedos de Dressrosa voltassem a ser humanos. A circunstância o fez parecer um salvador ou neste caso um deus. Por isso ele foi intitulado God Usopp. Por muitos homens libertos e pelo próprio Doflamingo quando anunciou que esse deus deveria ser capturado. O Zoland, o descendente do herói Noland, acabou de alcançar os níveis celestiais de força. Mas fato curioso é que Usopp veio tornando suas mentiras em realidade. Mesmo para God Usopp nascer, uma mentira veio antes dela. Ele contou uma vez a Kaia que ele foi a uma terra de anões onde foi ovacionado por eles. E agora temos atualmente o Zohashi, o vendedor de óleo de sapo do país de Wano. Possivelmente a última parada antes de Elbaf. No capítulo 796 temos uma capa colorida com o Sop trajando uma bermuda para lá de singular. Com os dizeres, a mentira se torna a realidade. Dentro de todo o arco em que ele aparece, ele se tornou um guerreiro. Embora ainda tivesse medo, contasse mentiras e ficasse assustado. Quando por fim nascerá o bravo guerreiro dos mares? Quando teremos o real Usopp vivendo seu sonho, definitivamente ainda não será em um ano. O Zohashi é uma mensagem direta dizendo que ainda não é a hora. O Zohashi significa mentira. Hachi vem de Hachiman, uma das divindades shintoístas mais adoradas do Japão. O deus atirador dos samurais. O Zohashi ainda está dividido entre seus sonhos e a mentira. É preciso saber quem vem primeiro. O propósito, a mentira ou a sua morte. O Zohashi ainda está dividido. A mentira faz parte do seu ser. Ele é mais humano do que a gente pensa. E os alter-egos criados por ele são de certa forma mais cativantes do que a persona original de Usopp. Usopp sabe que para ele se tornar um bravo guerreiro, definitivamente ele precisa encarar a morte do seu eu. Fato curioso é que tivemos o Zolandia. A mistura de Usopp com um herói. E agora Usopp. A mistura de Usopp com o deus da guerra, o maior atirador das lendas japonesas. Ele ainda se divide em alter-egos sem que você perceba. O mentiroso ainda está lá. E mentiras se tornam realidade. Desde quando ele era criança. Criança e passava correndo nas casas de sua vila gritando que havia piratas invadindo. Ele contava essa mentira para alegrar sua mãe e esperava o retorno de Usopp. Seu marido que estava na tripulação do Ruivo. Mas isso deixava todos com medo. E quando ele conheceu Luffy, piratas realmente estavam invadindo a sua vila. Porém como na fábula de Usopp, ninguém acreditou. Depois disso tivemos tantas outras. O peixe dourado, a toupeira, o cerboros, o dragão. E algumas que faltam se realizar como a que Usopp diz para os Tontatas. Quando derrotou 50 mil tritões com seu haki. E o único haki que faz isso é o haki do rei. O bravo guerreiro foi a muito prenunciado junto com a sua morte ao alcançar esse status. Os gigantes de Elbath como Dory e Brog que ele tanto admira são baseados em vikings nórdicos que na sociedade tinham um conceito religioso chamado Valhalla. Um hall para os maiores guerreiros que só podia ser alcançado morrendo honrosa e corajosamente no campo de batalha. O objetivo de Usopp não é mais do que um resumo para sua entrada em Valhalla. Um bravo guerreiro nasce de uma morte valorosa e Usopp deve morrer. Mas não deixar esse mundo, o mentiroso, o medroso deve encontrar seu fim. Não teremos Usoland ou Usohashi. Teremos Usopp, o bravo. Quem deve morrer de vez em Elbath é a parte que impede Usopp de transceder para o rei dos atiradores. Sem máscaras ou alter-egos e então por fim rumar para seu destino final. A ilha dos atiradores. Muitos se perguntam onde fica a ilha dos atiradores que é o lugar final para a jornada de Usopp. Quando indagado por Chopper sobre a localização desse lugar, Usopp diz que a ilha dos atiradores está em seu coração. Isso é interessante porque existe uma fábula de Usopp conhecida como o servo sem coração. Usopp ainda está com o lugar vago em seu peito. Seu coração vai brotar em sua morte e ascender para ser o maior de todos. Com o coração de um verdadeiro guerreiro, é fácil ele localizar a ilha que tanto busca. E o coração de Usopp aponta para o local onde a sua amiga Kaya reside. A Vila Sirup. Esta vila já produziu Yasopp, que é o maior atirador do mundo. E Usopp, que atualmente veste a capa do destino para se tornar o maior de todos. Sua vila natal sempre foi a ilha dos atiradores. Depois que Luffy se tornar rei dos piratas e todos realizarem seus sonhos, podemos esperar um epílogo. Uma curta viagem pelo mundo para ver todos os chapéus de palha mais uma vez. E veremos o atirador do rei pirata. O rei dos atiradores. O próprio Deus Usopp. Quem sabe ensinando as pessoas a atirar na sua ilha natal. Enquanto vive junto de Kaya e escuta mais uma vez todas as suas aventuras. Mas desta vez, sem mentiras. O mentiroso morreu para um bravo guerreiro nascer. Usopp vai sim morrer. Mentiras se tornam realidade. Mas talvez durante todo esse vídeo você não tenha percebido uma coisa. Quando ele disse que morreria para se tornar um bravo guerreiro, ele não mentiu. Ele disse a verdade. E se mentiras se tornam verdade, Usopp também tem o dom de transformar a verdade em mentiras. Certamente você irá ver alguém morrer. Talvez a fraqueza dentro de Usopp. O medo, a mentira. Tudo isso irão deixar o seu ser. E nesse dia todos irão dar adeus aos alter-egos de Usopp. Ainda podemos ver o céu. Ainda podemos ver o mar. Aqui não é inferno. Superemos para poder retornarmos juntos. Nós não procuramos pela morte. Nós lutamos pela vida. Assim bradam os alter-egos de Usopp. Sogeking, Deus, Herói, Ratman. Unidos em um ser. O único e verdadeiro. Saúdem o rei dos atiradores. Todos saúdem Usopp, o bravo guerreiro. Conhecendo tanto a derrota quanto a vitória. Fugindo e derramando lágrimas. É isso que constrói um verdadeiro homem. Algum dia pode ser o dia de chorar. Mas você deve superar. A morte de Usopp vai acontecer de alguma forma. Mas esperamos que assim como o 1º de abril. As verdades de Usopp se tornem mentiras. E é isso galera. Esse é meu especial de 1º de abril. Para o grande mentiroso Usopp. Eu não acho que definitivamente ele vai morrer. Eu acho que quem vai morrer são seus alter-egos. Todo o seu medo. Toda a sua mentira. Para assim nascer. O grande e bravo guerreiro Usopp. E então voltar para a ilha dos atiradores. E recontar todas as suas fábulas. E assim nascerão as fábulas de Usopp. Contos desses que serão replicados por séculos e séculos. E é onde você vai saber. Aonde fica definitivamente a ilha dos atiradores. E quem foi o seu rei. Eu espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo. Se você gostou deixa um like. Muito obrigado por assistirem. Fiquem ligados até os próximos vídeos. Fui.